Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subversão. Por parte dos deputados, quem agradeça a presença, Ulisses Gomes, Cássio Soares, Ulisses Gomes, Torgal Andrada, Sargento Rodrigues, Guilherme da Cunha e o nosso Roberto Andrade. Agradeço a presença de todos. E também à distância, ilustre e deputado Mauro Tramonte, que nos honra com a sua presença à distância. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Então, o projeto de lei número 3.382, barra 2021. Cito os outros. Fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Projeto de lei 3.391. Esse não, o primeiro é esse. Mas não vai... É os mesmos. Pois é, não sei. Autor é o Tribunal de Justiça, o relator é o ilustre deputado Cássio Soares. O projeto de lei 3.000... Ah, bom, isso não vai... Vamos aprovar? Ah, bom, nós vamos um por um. Pergunta ao deputado Cássio Soares. Está em condição de ler seu parecer? Sim, senhor presidente. Pois não. Com a palavra, deputado Cássio Soares. Boa tarde, presidente, nobres colegas, deputados e deputadas, população mineira, parecer para o segundo turno do projeto de lei número 3.382, de 2021. Sim, senhor presidente. Tem que ler. Pois é, o que eu digo é o seguinte. Senhor presidente, para que tenhamos melhores condições de apreciar o projeto, eu vou preferir distribuí-lo em avulso para a análise dos nobres colegas parlamentares. Pois não. Pois é, é regimental. Então, solicito que distribua avulso. Projeto de lei 3.391, de 2021, segundo turno, dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, no período de janeiro de 2020, a novembro de 2021, e dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, referente ao período de dezembro de 2018, 2019 a novembro de 2021, e das outras providências. Autora da Defensoria Pública, o relator, o deputado Elita Arquino, que vos fala. Eu também vou solicitar, já solicito a distribuição de avulso. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, pela ordem. Senhor presidente, eu protocolo a emenda há cerca de cinco minutos, talvez não mais do que isso, e receio que, antes da formulação do parecer em avulso, não tenha havido tempo para análise delas. Eu gostaria de indagar, senhor presidente, se o parecer que está sendo distribuído, ele contempla e opina sobre a emenda apresentada. Foram duas emendas. Essas emendas nós vamos receber à noite, durante a discussão, devido à distribuição do avulso agora. Serão todos solicitados à distribuição em avulso. Projeto de Lei nº 3.392, barro de 2021, segundo turno, fixo percentual relativo aos anos de 2020 e 2021 para revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado. O autor é o Procurador-Geral de Justiça e o relator e lúcio deputado Ulisses Gomes. Senhor presidente, da mesma forma, eu distribuo em avulso para a gente poder avaliar na próxima reunião. Não, não tem mais nada. É regimental. Então, solicito distribuição em avulso. O Projeto de Lei nº 3.392, barro de 2021, é do Ulisses Gomes. Agora, o Projeto de Lei nº 3.420, barro de 2021, segundo turno, dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado referente ao ano 2021 e 2022. O Tribunal de Contas é o autor e o relator é o deputado Elita Arquim, que solicita também, que vos fala, que solicita também a distribuição em avulso. Segunda fase, recebemos... Não temos mais nada. Segunda fase. Não temos nada. Terceira fase. Terceira fase, não temos discussão e votação de proposições. Então, diante disso, eu indago aos senhores deputados que querem fazer alguma consideração, se desejarem fazer algumas considerações, mas pertinente a outra matéria, porque essa já está definida. Não havendo cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária ser realizada hoje, às 20h30, com a finalidade de apreciar os mesmos projetos de leis, 3.382, 2021, 3.391, 2021, 3.392, 2021, e 3.420, 2021. Agradeço a presença de toda determinada laboratura da ata e encerramos os nossos trabalhos. Agradeço a presença de todos os nossos trabalhos. Agradeço a presença de todos os nossos voluntários.